Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included, como vocês podem ver aí eu deixei passar alguns ciclos para eles finalizarem essa obra aqui, tá? Então eu tive que colocar mais alguns blocos ali para poder fechar os bônus e aqui em cima eu fechei porque essa sala aqui ficou um pouco maior por causa da fumarola, né? Deve que ficar um pouco maior essa sala aqui por causa da fumarola, mas eu poderia até ter feito ela menor mesmo e ter colocado isso aqui nessa ponta aqui e a escada ter usado o lado de cá para passar para lá, de fato eu poderia ter feito isso. Mas assim ficou bom, quatro viveiros aí de bolha, eles vão trabalhar independente e aqui eu vou colocar para autolaçar criaturas acima de cinco criaturas e aí eu vou fazer o viveiro das bolhas barulhentas aqui. Para quem não sabe como as bolhas, eu não fiz o vídeo das bolhas até hoje, né? Mas para quem não sabe como as bolhas funcionam, tá? Quando elas estão sozinhas, tá? Quando só tem bolha, o que elas fazem? A chance de elas botar o ovo de bolha príncipe vai lá para o espaço, tá? Então fica aí 96% aí da chance dela de colocar o ovo de bolha príncipe. Depois que nasce a bolha príncipe, tá? Ela começa a subir a chance dela de botar o ovo de bolha densa e bolha barulhenta de maneira igual. Então a chance fica aí entre 49% e 48% de bolha densa e bolha barulhenta, tá? Então a chance fica sempre igual, tá? Para as duas. E aí você vai retirando daqui os ovos da bolha densa e da bolha barulhenta para o local onde você quiser. Que nem aqui eu vou usar essa parte aqui, né? Para trabalhar com as bolhas barulhentas, para utilizar esse cloro aqui que já está atualmente com 53kg. Nós temos pouco sal, né? 5 toneladas de sal, barrela 617, cal 35kg. Já poderia até estar produzindo um pouco de aço. Deixa eu ver aqui o que tem para a gente aqui, se tem algum duplicante bacana, não. Não pode imprimir o pagalume mesmo. Vamos ver aqui a pontuação aqui dos duplicantes, como é que está. A gente, todo mundo tem ponto para distribuir. Vamos lá, o Gabriel agora vamos colocar ele para aumentar o manuseio. Não, agora ele pode escavar também. Vestir traje, vestir traje. O Jonathan já pode vestir o traje, então agora vai operar. O Hammerson ajudar na escavação. Vestir o traje. Agora todo mundo tem que vestir o traje, né? Para não ficar perdendo tempo. Quando põe o traje fica muito lento, né? Vestir traje. Pecuária melhorada. E ainda sobrou um ponto. Tem gente que tem ponto a mais até. Para o Lopes. Pronto. Agora pode escavar a obsidiana também. E temos mais uma construção melhorada. Perfeito. 17 duplicantes, bastante comida, tudo certo. 4, 8, 12, 16, 20. Mais as outras comidas, né? Temos 22 mil de omelete, 12 mil de churrasco e 1.364 de rango fruto. Deixa eu ver se eu mexi alguma coisa aqui. Eles não estão comendo... Deixa eu tirar o rango fruto. Eles não estão comendo... Peixe? Peraí, eu não tenho calorias de peixe? Eles comeram o peixe todo? Ou os peixes não morreram ainda? Idade 17. Ah tá, eles não morreram. Ah tá, e eu escavei aqui. A área aqui do... Da geleira, né? E vamos tentar derreter a nossa primeira geleira aí no jogo. Aparentemente tá indo tudo certo. Vou colocar alguém pra vir aqui. É o... É o Juan. Prioridade 9. E vamos começar a criar nosso viveiro aqui também. O que eu preciso? Essa fumarola aqui eu preciso domar ela. Tô demorando demais pra fazer isca. Isso aqui vai... Vai dar muito ruim se eu não... Se eu não acelerar esse processo. Eu tenho mais três trajes pra... Pra vestir. Pra vestir não, pra... Pra colocar aqui. Bom, já vamos providenciar. Agora é de cobre, né? Dá o fio aqui. Errei. Ligar. Essa tubulação aqui. Perfeito. Vamos começar a construção desse viveiro aqui. É... Eu vou trabalhar aqui com... Mesmo esquema. Uma estação de beleza. É... Deixa eu ver. Um ponto de soltura. Talvez seja melhor eu trocar esse bloco aqui por bloco de malha. Quatro. E aí eu vou deixar cinco. Três. Quatro. Deixa um espaço. Deixa um espaço. Deixa um espaço. É isso. Quatro viveiros. É, acho que assim tá bom. Aqui desce uma escada. Hum, tem as portas, né? Peraí que eu tô fazendo besteira aqui. Ah, Marcelo. Atenção. Pira aqui. Demove aqui. Sai um desse. Desce e... Aqui tá certo, né? Aqui seria a porta. Um, dois, três, quatro. Ih, peraí que tá faltando um. Tô fazendo tudo errado aqui. Tudo errado. Quatro. Aí. Ixi, peraí. Quatro. Cada e porta. Ok. Agora eu não posso desconstruir aqui. Cada. Porta. Pula dois. Pula dois. Acho que é aqui, né? Pula dois. Pula dois. E a escada aqui também. Aí, acho que é assim. Vamos acelerar. Esse tamanho, será que vai dar? Desdiscado em todas as salas, mas só pra ficar um pouco mais simétrico. Ah, que ótimo. Peraí, quanto é que tá dando de tamanho isso aqui? Cinco por vinte e um. Tá dando cento e cinco. Menos quatro. Dá cento e um. Tá muito grande. Diminuiu um de altura isso aqui. Assim. Aí, assim. Agora sim. Já tem uma quantidadezinha boa de cloro aqui embaixo. Esse cloro aqui tem dióxido aqui embaixo. Tem um pouquinho de dióxido, mas... Pegar os trazes aqui. Nossa, quanto de óxido nessa parte aqui. Aqui tá parado o meu crescimento aqui, né? Tem que acertar essa tubulação aqui, ó. Tem que fazer essa água que tá aqui dentro aqui a quarenta e sete graus. Nossa, tem que fazer ela girar aqui embaixo aqui, ó. Então vamos ver. Vou dar saída pra ela. Peraí que eu não posso fazer assim. Porque senão não vai ter troca de... De tubulação. Se eu fizesse linha reta, ia sair só de um... De um reservatório. E aí, aí tem que... Por aqui eu não consigo passar. Nem por aqui. Ixi. Peraí. Até aqui. Aí, agora sim. E aí a gente faz essa água girar aqui de volta. Esqueci do Juan. Come daí, Juan. Corre, Juan. Corre, Juan. Corre... Uh, respirou. Nossa. Tá bom. Tomou... Pegou o melhor bônus que tem aí. Variação de estresse, menos 20% por ciclo. Vou acertar agora isso aqui. Este cano aqui. Junta com esse. E essa tubulação aqui desaparece. Aqui a água continua subindo. Tá derretendo já, ó. Começou a derreter. Menos 14%. Menos 14%. Tá bom. Tá bom. Tá ótimo. Perfeito. Vamos lá pro ninho das bolhas de novo. Ah, legal. Porcaria de um... De uma pimenta coquinho aqui. Agora sim. São as portas. Pô, droga. Aqui. E aqui. Perfeito. Tá de olho nas calorias. Tô de bola. Chegando lá. Temos 9 toneladas de carvão. Quanto aqui? 277 quilos de oxigênio por bloco armazenado. E o sal tem 3 toneladas aí. Tem que ficar de olho o tempo inteiro nessas... Esse oxigênio poluído aqui. Ele vai me atrapalhar. Então já vamos dar uma... Vou colocar mais ou menos nessa altura aqui, ó. Fiz odorizadores aqui. Pra tirar esse oxigênio poluído. E aqui eu fiz um airlock, né? Vocês perceberam que eu fiz um airlock aqui, porque... Ó, já tem bolha príncipe aqui já, ó. Incubando. 21%. As bolhas ainda tem 35 anos de idade ainda. Eles vão botar mais ovos ainda até lá. E aí o excedente daqui... A gente vai mandar pra cá. Baseado no tipo de... De bolha que vier. Uma mijou no chão aqui, ó. O Doris pega o bônus da reserva natural. Acabou meus trajes. Tenho... Eu não voltei a produzir ainda... É... O álcool. Rapaz, como é que essa água tá quente assim? Esperar pra ver. Na verdade, acho que eu tenho que colocar esse cano... Mais dois blocos pra baixo. Pra não correr o risco dessa água... É... Vazar por cima. Então o que vai acontecer aqui? Conforme a água for derretendo aqui... Aí vai descendo. E conforme vai descendo, vai livrando espaço. E a água vai saindo aqui. Mais água. Oxigênio. Pra acelerar os desodorizadores. Perfeito. Essa fumarola... Entra em dormência em nove ciclos. Ela quase entrou em sob a pressão aqui, ó. Deixou três quilos aqui de oxigênio poluído. Entenderam por que que eu fiz o viveiro da bolha na vertical e não na horizontal? Se eu faço na vertical... É... Eu ia ter um pequeno problema... Que era distribuir esse oxigênio poluído nos viveiros na horizontal. Na vertical eu não preciso. Porque o gás se acumula em faixas, né? Em faixas horizontais. Então facilita mais deixar dessa maneira. Esse aqui tá em dormência. Quando ele volta? Vamos analisar. Tem que analisar tudo. Esse tá dormente também. Já vamos analisar. Também tá dormente. Analisar também. Qual mais que eu tenho pra analisar aqui? Esse aqui ainda tá em sob pressão, mas eu não analisei ainda. Esse aqui tá soltando água aqui tranquilo. Quanto é que ele tá aqui? Ele solta cinco quilos de água. Beleza. Vamos ver o que chegou aqui. Mais duplicantes. Resistente a germes, mais set de escavação. Eu quero mais um escavador. Quanto mais escavador, melhor. Hum, operar, hein? Hum, e agora? Eu vou ir na escavação. Só que eu não tenho nenhum especialista mesmo em operar, né? Não tenho nenhum especialista em operar. Acho que eu vou pegar. Operar mesmo. Deixa eu ver quem é. É o Fezlima. Deixa eu ver. Fezlima. Seja bem-vindo. Vamos lá. Reprimir. Ixi, Maria. Tem um monte de ponto pra distribuir. Só colocar o dele por enquanto, que é o mais importante. Ótimo. Depois põe os outros pontos. Ó, aqui fechou o bônus, hein? 95 blocos. É, na verdade são 96, certinho, né? Porque esse bloco aqui eu vou tirar ainda. Só vou converter esse oxígeno poluído aqui. Porque pra cá só vai vir as bolhas. Hum, vamos isolar. Essa área aqui logo. Isso aqui já era pra eu ter tirado faz tempo. E aí eles constroem essa parte aqui de cima. E eu ponho eles pra escavar isso aqui logo. E aí já... Opa! Pronto. Pra cá, né? Vamos trazer... É, ainda não tem como colocar ainda porque não... Não nasceu ainda nenhuma. Quanto falta pra esse aqui? Demora, né? Incubadorinha. Ah tá, eu fiz aqui um reservatório aqui. Mas não falei, né? Eu fiz um reservatório aqui. Essa água tá gelada aqui. Tá a menos 8. E ainda tem bastante gelo aqui dentro também. Tá vendo? Tem gelo aqui no chão e tal. Você vai manter essa fumarola aqui fria durante um bom tempo. Tá? Apesar que agora ela... Deixa eu ver a próxima dormência dela em 90 segundos. Ela vai entrar em dormência agora. Mas vai manter aqui bem... Bem frio. E eu poderia estar começando a armazenar esse limo, né? Seria interessante armazenar esse limo. Enquanto a pressão estiver alta aqui, o limo não vai ser solto. Deixa eu ver aqui o que eu tenho de orgânico quanto eu tenho de limo. 376 kg. Ah não, deixa. Nem vale a pena. Vamos ver. É isso que eu quero. Quero tirar esse oxigênio poluído aqui de dentro. E é bom também que a gente produz argila, né? Que a gente não tem argila nesse mapa. Pra fazer cerâmica. E vamos mexer também com essa fumarola aqui, mano. Preciso dar um gás nela. Só terminar a pesquisa. Depois que terminar de pesquisar ela... Vou até preparar aqui a bomba. Vou preparar o sistema. É que aqui eu queria uma bomba de aço, né? Deixa eu ver. Tá, vou fazer o seguinte. Vou colocar uma bomba normal aqui primeiro. E aí eu vou puxar a tubulação normal mesmo. Peraí, aqui ou lá embaixo? Lá embaixo, né? E já pinga lá a água poluída. Embaixo. Eu vou fazer... Dois geradores. E vamos tirar. Para o removedor de carbono aqui. A ponte. Na verdade, eu tenho que colocar um chão aqui, né? Quero dar preferência para escorrer para cá. Então... Deixar aqui assim. Certo? Certo. Uma bateria inteligente. Certo. Vai ficar bem frio, né? E vamos trabalhar aqui com... Deixa eu ver. Uma refinaria de metal. Só que a altura está errada, né? Parabéns, Marcelo. Parabéns. E tudo isso ligado por um fio de cabo condutivo. E não esqueçam da automação. Isso aqui ficou fantasma ou é impressão minha? Ficou fantasma. Filha da mãe. Aí. Ótimo. Eu não posso ligar nesse cabo aqui, mas se eu ligar nesse cabo vai dar ruim. Então, o que que eu vou fazer? Bateria 95. 10%. Seria interessante eu isolar já esse lado aqui, né? Pelo menos pra não... Será que aqui o chão é bloco de malha? Mas mesmo assim... Ó lá, tá derretendo. Estamos vencendo a geleira. Primeira geleira conquistada aí. Beleza. E aqui esse sistema... Qualquer água que entrar aqui é lucro. Construiu agora a tubulação? Construiu. Vamos levar a energia pra lá, mano. E a energia vai ter que sair daqui mesmo. Não, de alumínio não. De cobre. Os cabos condutivos eles não geram decoração negativa, tá? São neutros em termos de decoração. E as pontes agora. Mais uma ponte aqui. E uma ponte aqui. E outra aqui. Faltou uma coisinha. Faltou um detalhe. Um detalhe. O primeiro deles é que tem que descer oxigênio até aqui. Pro duplicante conseguir trabalhar. Esse bloco vai ter que sair, porque senão ele não consegue construir ali. E o outro detalhe é que faltou o carvão. Carvão não. O carbono refinado. Vamos colocar um forno aqui. Um de distância. Um armazenadorzinho. Tira esse bloco daqui. Um bloquinho de pressão. Automação. Pronto. E a gente já pode começar a produzir aço, porque a gente já tem cal. E aí, vai começar a descer esse... Ah, não construiu os fios ainda. Comida tá de boa. 18 dupes. Ah, eu não tenho mais espaço pra mais cama, né? 19, 20, 21, 22, 23, 24. Por enquanto... Esse quarto vai ficar assim. É eu tirar esse gás natural daqui. Sal. Uma tonelada. Ferrugem, 27 toneladas. Minério de ferro. Agora o minério de ferro dá e sobra, né? Porque fica produzindo tempo... Ai, agora tem oxigênio aqui pra trabalhar. Vamos produzir um aço aqui. Forever. Só que... Pra ter um aço forever, a gente precisa de ferro. Então vamos fazer aqui uns... Umas cinco toneladas de ferro, vai. Cinco toneladas de ferro. Produzir um pouco de aço. Prioridade 9. Ficou material aqui em cima. Vou fazer aqui um... Um dispensador automático. Ah, ele vai ficar ligado na eletricidade. Tá, põe aqui mesmo. Começa aí a fazer carbono refinado. Colocar pra fazer... Forever. Aqui... Coletar tudo... Somente. Vamos remover... Esse material que tá aqui. Prioridade 9 aqui. Beleza, começou a produção. Ainda não chegou ainda a energia aqui. Ah, estão construindo os cabos. Show! Tá pronto o viveiro. Já não tem mais oxigênio poluído aqui, aparentemente. É, não tem. A pressão do oxigênio ficou alta aqui. O que eu vou fazer? Como aqui eu tenho um excedente de cloro e aqui um excedente de oxigênio, eu vou trabalhar tanto com a bolha densa quanto com a bolha barulhenta. Tá? E a gente já vai começar a acumular oxilito já. O que eu posso fazer pra melhorar esse sistema? Eu posso jogar água aqui no chão. Jogando água aqui no chão, eu vou evitar que a barrela e que o oxilito liberem produtos. Deixa eu ver se deu certo aqui, ó. Ó, deu certo, ó. Só a temperatura aqui que... Ah, não. Já deu. Por que que aqui... Ah, tá. Só não tem água poluída. Beleza. Já já vai ter. Já já vai ter. Calma. Só falta essa bomba aqui. É, não vai ligar nunca essa bomba, né? Porque eu preciso fazer esse sistema aqui. Pelo menos iniciar, né? Urro mesmo, viu? Eu tô esperando descer o gás natural. Tô aqui. Malandrão esperando descer o gás natural. Vamos ver se vai entrar o décimo nono. Opa. Mais sete de manuseio. Mais um, hein? Mais um agricultor? Não seria uma má ideia. Seria uma má ideia, não. Vamos ver quem vai ser o agricultor. Cadê? O Matheus Ender. Olha o Matheus Ender aí, ó. Matheus Ender. 172. Olha os nick dos caras, mano. Seja bem-vindo. Matheus Ender 172. Mas você vai entrar como agricultor. Agricultor. Ótimo. Depois eu espalho os pontos dos outros. Eu vou limpar essa área aqui dentro. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um dispensador automático aqui. Isso aqui não existe mais. Isso aqui também não. Nossa, próxima dormência em 42 ciclos. Eu preciso botar essa fumarola aqui pra... Pra funcionar. Tô vacilando. Nossa, ela já entrou em dormência e ela já voltou. E eu tô aqui enrolando. Tem que tomar cuidado com o carvão aqui, né? Liga quando tiver abaixo de... De 100. Isso. Temos carvão refinado. Tem uma tonelada eu fiz. Acabei fazendo sem querer. O que falta aqui? Alumínio? Só pra dar o start, só aqui. Motor de arranque. Tá bom. Só desativa por enquanto. O gás tá descendo. É mais que o suficiente pro sistema... Se tornar autossustentável enquanto tiver gás natural. E aí esse gás natural passando aqui também já vai aproveitar e ir pra cozinha, né? Pronto. O sistema tá full agora. Beleza. Perfeito. Essa geleira aqui vai dar o que falar ainda, hein? Como é que tá a temperatura? É, ficou verdinha de novo. Começou a produção. Não chegou ainda o gás natural aqui? Tá chegando. Aí, agora sim. Agora o sistema tá fechado. O dióxido de carbono já sai aqui no removedor de carbono, que volta a produzir água poluída. Certo? Tudo certo aqui. Aqui também. Parei as pesquisas, né? Aqui eu coloquei o duplicante pra... Pra ir fazer as pesquisas. Pesquisar aqui logo... Cada de plástico. Perfeito. O viveiro tá pronto, tá? Agora é só esperar as bolhas começarem a nascer. Tá em 61% ainda. Mas aí já vai colocando vários ovos já. E aí depois a gente faz a configuração aqui da parte da automação. Quando eu for fazer a automação, eu quero fazer tudo de uma vez na base. Por isso que eu tô enrolando um pouco pra... Pra começar. E aqui eu vou colocar... Ligar aqui a tubulação. E temos gás natural no fogão. Bom, apimentado já posso fazer, ó. Depois a gente vai fazer as comidas melhores. Tem que ainda plantar feijão. Eu tô pretendendo plantar nessa área aqui. Tem que produzir... É... Tem que produzir fertilizante. Beleza. Peraí, quem pegou essa cama? Ah tá, tem 19 duplicantes. Disfarça. Beleza, comecei a produção de aço. Cadê o material? Manufaturado? Semente não. Medicamento. Diversos. Ainda não começou a produzir o aço. Peraí. Fizeram aqui. Pra produzir aço. E aí eu tenho que trocar aquela bomba lá pra eu poder fechar o sistema. Sai o aço. Aqui ó, material fabricado. Aço, 100 quilos. Ok, agora eu vou trocar essa bomba aqui. É... É... Constrói aqui. Tem que tomar cuidado que tem que ser muito rápido essa troca aqui. É interessante né, que isso aqui seria uma coisa que não aconteceria mais né, no... Se não fosse o update né, isso aqui não aconteceria. Esse gás natural ia ficar parado aqui na tubulação. Hum, eu travei aqui o gás natural aqui de baixo né. Vou abrir aqui pra bomba continuar puxando, porque tem 5 quilos de gás natural ali fora. Eita, tá quente. Pronto. Some daí Márcio. Some daí. Cabeção. Perfeito. Tudo ótimo. Viação de bolha ok. Bem divididinha. Essa aqui ficou bem mais legal do que essa aqui né. Essa aqui ficou meio estranha por causa dessa fumarola aqui. Mas tá bom. Tá funcional. Isso que importa. Aqui ficou legal. Aqui ficou bacana. Hum, vou finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Já temos aço. Tudo ok. 19 duplicantes. Comida. Beleza. Já estamos derretendo nossa primeira geleira. Valeu e... Falou! É isso aí pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. O nosso futuro. Kem renovam. E aí 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 Tchau.